O programa Dimensões, apresentação Rosana Beni. Olá gente, que beleza de flores, hein? Um beijo para toda a família do Rubens Flores, sempre amigos, companheiros e parceiros. Hoje o nosso programa está trazendo um escritor, palestrante, amigo e também padrinho, né? Posso dizer que ele é meu padrinho porque é mesmo de casamento. César Romão, bem-vindo. Obrigado, Rosana, obrigado pelo convite. Quando padrinhos se encontram, né? Porque você também é minha madrinha de casamento junto com o Fábio. Eu queria começar esse programa dando parabéns a você pelo seu livro sobre crianças índico. Tem feito muito sucesso, como eu visito muitas livrarias, tenho visto o livro, está maravilhoso. Refácio do Maurício de Souza, pela editora Novo Século. É o sucesso que você merece. Tem história do seu filho lá no livro, né? Tem lá a história do Arthur também. Do Arthur, que é uma história linda, maravilhosa. Quem não comprou ainda tem que ler, que vai se emocionar com a história lá, que está do índico do filho César Romão, que é um índico também. Queria até completar vocês. Fiquem atentos aos comerciais, aos nossos comerciais, porque da metade para frente de setembro, nós vamos estar realizando o Encontro Dimensões. Não sei se será dia 15 de setembro ou um pouquinho para frente. Então, como nós estamos gravando antes desse programa, eu gostaria que vocês ficassem atentos, porque vocês estão ligando toda hora. E quando vai ser o próximo encontro e tal? Então, atento aos comerciais aqui do nosso programa, tá bom? César, a sua peregrinação é longa, porém próspera. Você sempre foi uma pessoa ligada aos valores, desde a época que você dirigia alguns empreendimentos do seu pai. Hoje, o César Romão, ele está mais ligado em qual grupo, vamos dizer, de relacionamento para a abertura de consciência do ser humano, para o seu crescimento? Rosana, todo o meu trabalho é baseado em dois fatores. Valores e princípios. São as coisas que eu mais falo nos livros, falo nas palestras, falo no curso, vencendo desafios. Inclusive, a gente abre o curso falando sobre isso. Aliás, você vai ter um curso agora, né? Exatamente. O curso é dia 1º de setembro. Ele acontece uma vez por ano só. As pessoas que quiserem conhecer, basta entrar no site. É fácil, fácil. É o meu nome. www.cesarromão.com.br Lá você tem todas as informações do curso. Aliás, vou fazer uma coisa. Se você permitir, está certo? Eu vou sortear aqui, você sorteia aqui, duas vagas no seu programa para o curso vencendo desafios. Como é que você quer? Que eles mandam um e-mail para você? Vou deixar seu critério. Manda um e-mail para o César Romão, então. E diz que você assiste o programa porque você gosta do programa. E aproveita e ele vai fazer esse sorteio que ele tem lá, a equipe dele que coordena isso. Tá bom? Um bom prazo aí para você escrever. Tá bom? A partir do momento que você está assistindo esse programa, você tem dois dias para escrever. Tá certo? Tá bom? Espero lá o seu e-mail. Depois a gente mistura todos eles que chegarem e sorteia duas vagas lá para que você esteja no curso vencendo desafios. Boa sorte. As duas colunas, Orsona, são valores e princípios. O que é que são valores? O que é que são princípios? Valores são as coisas pelas quais as pessoas dariam a sua vida. E princípios são as maneiras que as pessoas vão viver para manter ilesas as coisas pelas quais elas dariam a sua vida. Então, eu costumo fazer a seguinte recomendação. Para que as pessoas façam uma coluna dos seus valores. Como é que você vai fazer? O que te tira da cama de manhã? Pelo que você daria a sua vida? Olha, eu saio da minha cama de manhã por causa da minha família. Eu saio da minha cama de manhã por causa do meu trabalho. Tudo bem. Então, esses são os seus valores. Como é que vão ser os seus princípios? Você vai ter que ter uma conduta durante a tua vida que jamais você coloque em risco o que você nomeou como valores. Então, toda vez que você for arriscar algo daquela coluna de valores, não está certo. Você deve parar e repensar. Porque se você estiver fazendo algo que põe em risco a sua família, o seu trabalho, ou uma amizade que talvez você tenha colocado lá, então é um sinal que você está saindo do parâmetro entre valores e princípios. E a grande infelicidade no mundo, Rosana, na minha opinião, está na dificuldade das pessoas equilibrarem essa balança, de manterem os seus valores e princípios equilibrados. As pessoas, às vezes, têm sucesso no trabalho e fracassam na família. Tem sucesso na família, não consegue ter sucesso no trabalho. Consegue algumas coisas que quer da vida e perde outras. Ou, quando conseguiu tudo aquilo que queria, perde as coisas que mais amava. E o equilíbrio está justamente aí, em você saber nomear os seus valores e defendê-los através dos seus princípios. César, eu vejo muitos palestrantes, até colegas seus, companheiros dos eventos de congressos e palestras, que, aliás, hoje é um must, as empresas realmente estão investindo nos funcionários, colocando para assistir um César Romão, o professor Marins, que é um querido, amigo seu, e assim por diante. Você é um palestrante que, realmente, além de definir esses valores e esses princípios, você vive intensamente a vida familiar. Então, você não é uma pessoa que está, e eu observo no César, só focando em ficar rico, milionário, e deixa aquela carência na tua família, da tua presença, do ensinamento através da sua atitude com o seu filho. Isso vem do seu coração, vem do seu crescimento, da sua cultura familiar? Olha, primeiro, o pai é sempre um espelho, né? E meu pai sempre foi um grande espelho para mim com relação a isso. E hoje, como eu tenho esse desafio, que foi um desafio que eu impus a mim, eu descobri esse equilíbrio, eu descobri que ele funciona, aí vem o grande desafio, você tem que vivenciar esse equilíbrio. Então, todas as vezes que eu posso incluir a família dentro do meu trabalho, eu faço. Muitas vezes a gente tem eventos fora da cidade de São Paulo, eu fico uma semana fora, então, é férias, por exemplo, então, você pega e leva a família, às vezes tem algum evento que é final de semana, eu faço questão de levar a família. Eu tenho as minhas atividades com os meus filhos, que eu não abro mão. E é intensa, eu disse, é intensa. Tem o dia do cinema, tem o dia do escotismo, tem o dia do futebol, essa semana mesmo foi o dia do futebol, tem o dia da natação. Então, a gente tem uma agenda, inclusive, com eles, com os três. Tem o dia do golfe, os três já estão batendo um golfezinho, o de 21, o de 11 e o de 7. E eu acho importante isso, porque muitas vezes as crianças, nessa fase, elas precisam de um exemplo, elas precisam de um ícone. E é um ídolo também. E o ídolo tem que ser o pai. Você sabe qual foi o maior desafio que o Breno me deu um dia, ainda alguns anos atrás? Foi quando ele olhou para mim e disse, pai, você é meu herói. Eu fiquei doido, porque aí eu fui tentar descobrir o que é, fui fazer curso com o Samitiba, para descobrir o que é ser pai-herói. O que uma criança espera de um pai-herói? Porque hoje, Rosana, as coisas mudaram muito. Você sabe, você escreveu um livro sobre isso. Essa geração de crianças que está vindo tem uma capacidade de decifração mental muito maior que a nossa, uma capacidade de interpretação muito rápida. Então é muito importante que os pais também se coloquem nesse posicionamento. O que é que o seu filho acha que é um pai-herói? Você tem que descobrir isso aí, porque de repente não é o que você quer. Isso é uma coisa que me ajudou muito, mas eu fiquei aprendendo a ser pai aí durante um bom tempo para poder ter essa convivência com eles. Eu sinto que você não tem, vamos dizer, como alguns pais, infelizmente, a falta de vontade com os filhos. Ou seja, dá trabalho ser pai. Dá uma preguiça de fazer certas atividades, mas você está ali fazendo. E você tem um retorno, eu acho que é importante você falar para os pais que estão nos vendo, o teu retorno, o que você aprende quando você investe esta, vamos dizer, esta brincadeira mais complicada, às vezes você já está descansando, você viajou pelo Brasil todo fazendo palestra e eles querem tal coisa. O que te incentiva a fazer? Você se sente mais amado por eles? Você está cumprindo uma missão? O que você falaria para o pessoal lá de casa? Primeiro, eu quero contar uma historinha para responder isso para você. O meu pai, durante toda a vida dele, cuidou do meu avô, até o momento dele desencarnar, durante toda a vida. E a gente assistiu isso. E eu tenho esse exemplo na família, que é a Thais também, que cuida muito do pai. E outro dia nós estávamos subindo num avião, a família toda, e entrou uma senhorinha sozinha, tentando entrar num avião, cheia de dificuldade. E atrás dela, o filho, xingando, anda logo mãe, aquela coisa, sabe que tem aquelas pessoas malucas, que tratam os idosos de maneira brutal, que tratam os pais idosos de maneira brutal. E o Arthur me disse, pai, é filho dela? E ele fala assim com a mãe dele, né? Arthur, de quantos anos? De sete anos. Ele falou, pode ficar tranquilo, papai. Quando o senhor tiver essa idade, eu vou ser igual a mamãe. Pô, cuidado, senhor. Que bonitinho. Então, eu acho que o importante é a gente lembrar que quem vai empurrar a nossa cadeira de roda são eles. Quem vai comprar remédio para a gente são eles mais tarde. Então, nesse momento, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer isso, nós podemos conviver com eles ao máximo, sermos os heróis, descobrirmos o que é ser herói. Porque, por exemplo, seu filho, para você ser herói para ele, de repente, basta, sei lá, você jogar um futebol para outras crianças, empinar um papagaio. Tudo isso a gente faz normalmente. E uma recompensa, Rosane, é o brilho nos olhos. Então, você pensa que no domingo, em casa, por exemplo, você dorme até meio-dia, de maneira alguma, eles acordam às sete da manhã. Parece aquele filme do Rei Leão, né? Quem assistiu, lembra? O Leãozinho acorda às sete da manhã. Papai, papai, hoje é domingo, hoje é domingo, hoje é domingo. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a gente sai, eu fico até feliz com isso. Eu acho que tudo que você puder fazer com os seus filhos agora é importante. Até para você, porque nós, quando nós nos reportamos ao mundo deles, a gente fica com aquela ingenuidade angelical deles também. É verdade. É um momento que você tira... Fortalece a sua criança. Exatamente. Fortalece a você, porque você tira aquela máscara, você tira aquela... Os miasmas negativos. Aqueles miasmas negativos, né? Daquela coisa que você tem que conviver com dedos aqui. E com criança não tem isso, né? Com criança você vive com espontaneidade. A Semente de Deus é um dos seus livros mais vendidos, entre vários que você escreveu. Como você chegou a essa inspiração? Olha, dos 12 livros meus aqui no Brasil, no Brasil são 12, já estão em 28 países hoje. Meu segundo mercado hoje é a Itália. Vou para o meu quinto livro lá. Nem eu imaginava que ia fazer tanto sucesso lá. Estou lá há três anos. A Semente de Deus nasceu, Rosana, de uma inspiração. Eu sempre fui muito fã e acabei ficando amigo. O destino nos colocou juntos, né? Ele já faleceu, mas a gente teve o privilégio de conviver com ele. Do Og Bandino. Então, eu sempre me inspirei muito na carreira dele, que foi o maior conferencista americano. Para mim, pelo menos, sem sombra de dúvida, imbatível até hoje. Ele subia num palco e falava para 100, 200 mil pessoas nos estados americanos. E você não escutava uma agulha, caísse, jogasse a agulha, dava para ouvir. E a Semente de Deus nasceu um dia de uma vontade de escrever uma história espiritualista, baseada nessa disputa do dinheiro e da felicidade. Da razão e da felicidade. Porque muita gente é infeliz porque briga pela razão. E nem sempre ter razão significa que você vai ser feliz. A pessoa tem que fazer a escolha. É mais importante, talvez, você se sentir bem, às vezes, do que lutar pela razão de vida. E aí nasceu a Semente. É um livro que eu escrevi em sete dias. Foi lançado em 1991. Já são mais de 500 mil livros nesses 17 anos aqui no Brasil. Atualmente pela editora Sextante, que vem fazendo um trabalho maravilhoso com livros pelo Brasil todo. É um livro que já está, esse é o título que está em 28 países hoje. Itália, Portugal, não vou lembrar de todos aqui, mas países escônicos todos. Mas você estava nesse momento, você estava como? Você era uma pessoa... Cheio de dúvida. Isso que é importante saber, porque às vezes o despertar de cada um... Vem da dúvida. A essência, aquilo que lhe é naturalmente, vem no momento, às vezes, de dúvida, como ele falou, ou de dor. No teu caso, o que é? Dúvida e busca. Eu acho que nós temos que buscar a nossa essência como a gente busca o oxigênio. Tem que ser um desafio para você. É como você enfiar a sua cabeça na água e ficar até você não conseguir respirar mais e alguém te segurando ali. Quando você sai, você dá aquela inspirada, fala, ufa, oxigênio. Eu acho que a nossa busca tem que ser assim. A busca em razão de descobrirmos quais são realmente os nossos valores, qual o nosso papel, qual a nossa importância. Porque nós somos hoje, Rosana, se você analisar bem, a gente é uma pequena unidade de carbono aqui nesse universo. Só que nós temos um destino, um destino importante. E quanto mais cedo você descobre o seu destino, mais cedo as coisas começam a acontecer. Eu devo muita coisa da minha carreira, da minha vida, muitas amizades, muita coisa boa aos meus livros. E eu nunca imaginava, quando escrevi a Semente de Deus, há 17, 18 anos atrás, praticamente, que tantas portas iam se abrir. Então, quando você tiver uma... você que está me ouvindo, não abandona aquilo que você quer. Às vezes, Deus fala com a gente por diversas maneiras. E quais dúvidas você tinha na época? A dúvida da missão, de existência. Pô, será que é só o dinheiro que vale? Será que as pessoas só vão se interessar pelas outras, pelo que elas são realmente? Será que o mundo é tão duro? Na época você estava trabalhando na fábrica? Exatamente. Na época eu tinha um projeto Fábrica de Gente, uma metalúrgica bem grande, que foi uma das grandes metalúrgicas aqui do Brasil. E essas coisas aparecem, porque você começa a ver os interesses, você começa a ver que você vale pelo que você tem, pelo que você pode proporcionar. Não em palavras, não em gestos, não em olhares, mas em o que você vale, o que você pode proporcionar em espécie. Você vale as festas que você dá, os jantares que você dá, o carro que você chega. E eu falo, poxa, isso aqui não pode ser o essencial da vida. E nasceu a semente de Deus, que é justamente um grande questionamento sobre isso, com uma, evidentemente, não é minha opinião, é a opinião de 500 mil leitores aqui no Brasil, nesses anos todos, e de leitores de diversos países. Quer dizer, é um grande despertar. A pessoa que tiver oportunidade de ler a semente de Deus, vai despertar como eu despertei lá atrás. Bom, Certo, nós vamos continuar com você no próximo bloco, e queremos que você fale da tua opinião do que está acontecendo hoje na nossa sociedade. É muito importante você que lida com tantos empresários, com tantas pessoas, e também mexe no coração das pessoas, como você vê a situação da nossa sociedade hoje, tá bom? E você que está nos vendo, fique atento. Sempre a nossa agenda de menções, ou cursos do César, ou os nossos encontros, os livros que a gente indica. Aliás, vamos encerrar esse bloco aí com a imagem do livro A Semente de Deus, tá bom? Deixa aí com uma musiquinha um pouquinho desse livro tão bacana. Tá aí, já está aparecendo o Carlos colocou A Semente de Deus. Daqui a pouquinho a gente volta. A Semente de Deus